Oi meninas, bem vindas a mais um vídeo do Aliexpress! Para de falar Aliexpress! Oi? Fala brasileiro! Oi gente, meninas, bem vindas a mais um videozinho da Aliexpress ai na veia de vocês, ta ligado? Não, ta ligado? É brasileiro também, né? É isso ai! Música A minha primeira comprinha foi essa toquinha aqui, Bad Hair Day O que vai ser muito útil porque hoje eu estou no Bad Hair Day Então por isso eu vou ver se ela realmente funciona Pronto, vocês não precisam mais ficar olhando para minhas gadeias pro resto do vídeo Eu paguei R$2,58 nessa touca Ela demorou 3 meses pra chegar O tamanho dela é único, mas se te deixa feliz Eu tenho uma cabeçona enorme, então tudo quanto é tipo de papo de chapéu Fica pequeno pra minha cabeça Então se está servindo o tec bem na minha, é porque vai servir na tua Eu peguei pretinho porque eu queria algo um pouquinho mais discreto Porque se eu já estou num dia ruim para o meu cabelo Então eu queria algo um pouquinho mais discreto Mas sim, de tudo quanto é cor Tem verde e limão, tem vermelho, tem rosa, tem laranja Um monte de cor E essa foi a minha primeira comprinha Olha só o bordadinho Achei muito baratinho, muito em conta E muito bom A minha segunda comprinha foi esse porta-escovinhas aqui Ele é de plástico e ele abre aqui Ele é muito, muito, muito fofinho, muito lindo Só que assim Lembram aquele anelzinho de asinhas? E aquele anelzinho de bolinhas? E o colarzinho de lacinho? Que eu mostrei no vídeo 2, se eu não me engano Que tinha aquela coisa de expectativa versus realidade, sabe? Que lá no anúncio era uma coisa E quando chegou aqui era outra? Exatamente Esse aqui eu comprei com o mesmo vendedor que me vendeu aquilo Não apenas comprei com o mesmo vendedor Como comprei no mesmo dia e no mesmo pedido Quando a gente compra várias coisas com o mesmo vendedor e no mesmo pedido É porque a gente quer que venha tudo no mesmo frete, não é mesmo? Que chegue tudo junto Então eu já falei Vou comprar um monte de coisa Que aí quando chegar vai ser tipo Natal, assim, sabe? Um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa E no final veio aquele monte de coisa feia E agora, seis meses depois Chegou esse aqui Eu paguei nele 3,50 dólares Então, por exemplo, se for comprar com a touquinha Que é muito mais bonitinha E eu paguei só 2,50 Eu achei esse trocinho de plástico aqui, pitiquinho Muito caro E por esperar seis meses Eu nem tinha esperança mais que ia vir E junto, pra piorar Junto com isso aqui Veio isso aqui Olha esse anel Tá frouxo no dedo Vejam se não é o anel mais feio do universo É muita propaganda enganosa pra um vendedor só O nome da loja é Superstar Fashion End Store End mesmo, end com Y Superstar Fashion End Store Não comprem desse vendedor Pelo amor de Deus É o pior vendedor da história do universo da Express É o pior vendedor que eu já tive De todos os vendedores que eu tive Até os da paleta mofada, não sei o que Esse é o pior que eu já comprei Então se vocês verem uma linda bijuteria Um lindo negócio E olharem lá o vendedor For Fashion Store Esqueci já o nome E o nome for Fashion Star End Store Não comprem Não vou nem deixar o link desse negócio aqui Eu acho que o do porta Pastinha com escova de dente Eu vou deixar caso vocês queiram Mas eu vou deixar também lá o link da loja Pra vocês já Já saberem Não Mas chega de falar de coisa ruim Vamos falar de TechPix Não Vamos falar de TechPix Não TechPix A câmera mais vendida do Brasil Não, né Não, gente Falando sério Eita nóis Gospito 3 quilômetros Aqui Vamos falar de coisa boa mesmo E a coisa boa É essa bolsa aqui, gente Ela é tão Linda Gente Essa bolsa aqui Eu paguei 15 dólares Nela Só que hoje eu fui pegar o link lá na loja E tava 13 dólares Ela é Muito perfeita Olha como ela é dentro Ela é todo material Estrinha Ela tem um bolsinho aqui Eu já Pra falar a verdade Chegou já faz um tempo Pra mim essa bolsa Eu já usei Já sujei Já lavei E ela continua inteira Super reforçada Muito bonita mesmo E daí aqui tem um peixinho Eu achei ela super grande Assim Então é pra aqueles dias Assim que você quer uma bolsa super grande Ela demorou 3 meses pra chegar Essa opção de cor aqui é a Red Serpentine Mas tem muita, muita cor Tem estampa Não é estampa Tem tecido liso Tem outro tipo de tecido Como pele de cobra Tem pele de não sei o que Pele de jacaré E tem os lisinhos também Que ficam coisas mais lindas Gente, com certeza Nossa, essa seria uma bolsa Que eu compraria uma de cada Vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês Pra vocês verem como é que é Esse dia aqui A minha próxima comprinha Saindo um pouco do quesito de moda De comprar bolsa De comprar touca De comprar sapato Eu comprei isso aqui Gente, eu sempre vi isso aqui em filme Eu super queria isso aqui Era tipo Ah, toda vez que eu ia abrir um lapto assim E eu falava, porque eu não quero desse Ele é um abridor de latas multiuso Então você tem assim Essa paradinha que gira aqui E você abre super fácil assim a sua lata E aqui você tem outras funções assim Que eu não identifiquei a maioria delas Eu sei que isso aqui É pra abrir latas daquelas de vidro Sabe aquelas que a gente tem que chamar o marido pra abrir Isso aqui serve pra isso Eu paguei nele 4 dólares e 34 Demorou 3 meses pra chegar E eu ainda não testei E será que funciona mesmo? Eu só acredito vendo Você quer ver? Pensando nisso Eu trouxe a minha latinha de feijoada Pra eu abrir e ver como é que funciona E também eu quero testar esse outro lado aqui Eu trouxe meu palmitinho da hora aqui Interessa, tem no vidro, né? Não sei como tá rolando isso Eu não sei como é que faz isso Agora eu não sei como é que tira Agora eu não sei como desgrudar E essa foi a minha terceira comprinha E ainda nesse quesito Cozinha, no caso Eu quero ter muita coisa legal, bacana De cozinha lá E eu quero comprar De pouquinho em pouquinho Pra ver o que eu vou adquirindo Tem muito utensílio doméstico Até lá no blog Eu fiz um post lá Numerando as 35 maiores Invenções pra cozinha De utensílios domésticos Que tem na AliExpress Quem quiser dar uma olhadinha Eu vou deixar aqui embaixo E no card aqui em cima Isso aqui É uma parada muito, muito legal Que são como se fossem potinhos Só que você coloca direto no plástico Deixa eu filmar Imagem Você já coloca, prende ela direto na sacola Vamos supor que a minha sacola de mercado É uma embalagem de biscoitos Eu vou abrir aqui E vou retirar essa parte aqui E aí eu passo tudo isso aqui por dentro E coloco por cima a minha tampinha E eu fecho E tá aí, ó Agora eu posso abrir quando eu quiser Enfiar a mãozinha lá dentro E pegar Sem Sem ficar maciazinha Sem Emborrachar assim Os nossos biscoitinhos Então é super bacana Vem três Uma de cada tamanho Essa aqui é a maior Mas vem também uma média E uma pequenininha E nesses três coisinhas aqui Eu paguei Dez dólares Foi nove e pouquinho Assim, pra falar a verdade Também demorou três meses pra chegar E eu não fui taxada Gente, quando eu não falar que eu fui taxada Porque eu não fui taxada Sempre que eu for taxada por alguma coisa Eu vou contar pra vocês Eu achei meio carinho sim Só que ele é uma qualidade muito boa Se eu fosse comprar isso no mercado Numa loja Eu pagaria meio caro Então eu achei que valeu a pena Tecnicamente foi dez reais Cada um disso aqui Mas eu encontrei também Umas tampinhas dessas Um pouquinho mais baratas Que eu tô esperando chegar ainda Eu acho que até o próximo vídeo Deve ter chegado E eu mostro pra vocês também Umas um pouquinho mais em conta Essas foram as minhas comprinhas Do Aliexpress de hoje E quem assistiu o vídeo até agora E quem é que tá perguntando Cadê o presentinho? Quem? O presentinho vai ser esse aqui Pra você guardar as suas Escolas de dente E de quebra Eu ainda vou mandar esse anelzinho Lindo, maravilhoso Aqui pra você assustar Os seus coleguinhas no Halloween Então se você quer ganhar esse aqui E esse aqui Super bonitinho Cute Dá sim Você tem que estar inscrita no canal Você não pode ter ganhado Nenhum outro presentinho E você tem que ir lá embaixo No comentário do Youtube Você tem que ser a primeira A comentar com o seu e-mail Que eu mando o e-mail pra você Pedindo o seu endereço e tudo mais É isso aí Boa sorte E eu vou ficando por aqui com o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de clicar em gostei E levar o ato do vídeo E se inscrever no canal E se inscrever no canal